Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Irmãos Rocha, eu sou Rafael Rocha Essa é a Javá, né? E galera, hoje a gente tá aqui no Campo de São Bento Porque a gente tá com uma missão Ligaram pra gente e falaram que o Face tava aprontando por aqui É, mas a gente achou um pouco estranho É, eu não acreditei Porque ele tava doente Sim, o Face disse pra gente que ele tava doente no outro dia, não foi, irmã? Sim Ele falou Não, Irmãos Rocha, eu tô passando mal, eu tô muito doente Aí eu falei, ah Face, você quer que a gente vá aí pra poder te ajudar, né? Você deve estar acamado Ele falou que não precisava Aí eu falei, tudo bem então Mas aí ligaram e falaram que ele tava aprontando aqui no parque E a gente veio investigar porque nós somos os Irmãos Rocha Detetives E nós não vamos deixar passar isso Agora, irmã, a gente tem que achar onde que tá o Face É Esse parque é gigante, onde que a gente vai achar Face aqui? A gente tem que procurar nesse parque todo, algum pontinho vermelho Porque o Face é todo vermelho É, então eu acho que é melhor começar a procurar logo Irmã, vamos sentar aqui pra pensar um pouco Hoje o parque está lotado Por isso que a gente recebeu várias mensagens então Mas só que isso vai dificultar a nossa procura Porque vai ser muita gente no parque E como que a gente vai encontrar o Face no meio desse monte de gente? Imagina, o Face está no meio de um monte de pessoas de vermelho Aí vai complicar muito É, tem isso que ajuda a gente Que o Face é todo vermelho Então se a gente olhar de longe assim, se a gente ver uma coisa vermelha Pode ser o Face Então é mais fácil da gente achar Mas a gente tem que procurar Irmã, vamos levantar Aqui pela frente tem várias árvores aqui Ele pode estar escondido por aqui Olha só, tem uma coisa vermelha ali Ah, é um ônibus vermelho, irmã Não era o Face Mas peraí Sim, eu vou ver Você tá vendo isso ali sentado ali no banco? É, é uma coisa vermelha Será que é o Face? Nossa, vamos lá pra ver isso? Vamos Caramba, e se for uma pessoa de casaco vermelho? Olha só, é uma pessoa de capuz vermelho Isso é o Face Ou é alguém de casaco vermelho Vamos chegar mais perto pra ver Nossa, pior que eu tô achando que é o Face, irmã Porque é o Face que senta assim, todo relaxado Todo rosto, os braços abertos Eu tô achando que é ele, olha só Vamos chegar mais perto pra ver Irmã, é ele mesmo Olha só, tá de lua vermelha, tudo vermelho Só pode ser o Face Vem cá, vem cá Vamos esconder aqui atrás dessa árvore Vem cá, vem cá, irmã Corre, 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 corre Aqui, vamos ficar aqui atrás, observando É ele mesmo, não acredito Ele tá de braço cruzado Parece que ele tá nervoso com alguma coisa O que será que aconteceu? Não sei Ele tá observando a paisagem, olha Ele tava vendo o lago ali Que tem uns animais Tem uns patos, uns gansos, não sei o que Ih, o que que é? Ele tá pensativo O que será que aconteceu com o Face, irmã? Ele falou pra gente que tava doente Mas a gente encontrou ele aqui pensativo assim No parque, o que que tá acontecendo? Será que ele veio aqui respirar um ar puro, um ar bom? Não, mas ele tá doente Ele não devia sair de casa, né? Ele deveria ficar de repouso Ele não poderia fazer isso Irmã, ele tá levantando Ele tá levantando Eu acho que ele já pensou demais Já refletiu bastante E ele tá indo embora Irmã, vamos seguir ele pra poder ver Porque tem alguma coisa estranha nessa história Você não acha, irmã, que tem alguma coisa errada? Eu também acho Olha, ele tá indo pra lá, pro outro lado Vamos seguir ele, vem Vamos Vamos, irmã, você vai perder o Face de Face Ele tá aqui logo na frente Calma, não chega muito perto Que ele pode te ver Olha aqui, ó Aqui tem vários animais Tem ganso, tem pombo Olha que bonitinho, irmã Vem cá, irmã, olha aqui Olha que bonitinho Irmã, a gente tem que ir atrás do Face É verdade, eu tô perdendo o foco Ele tá indo embora A gente não pode perder ele Mas é porque eu me impressionei muito Mas vamos continuar seguindo o Face, irmã Pra poder descobrir o que ele tá fazendo aqui no parque Vem pra cá, irmã, ele vai te ver Vem pra cá, ele vai te ver Tá muito perto Calma, ele parou pra ver de novo os patos e os gansos Hoje ele tá muito calmo pro meu gosto Face, Face tá muito estranho, irmã O Face geralmente meio calmo assim O Face é todo alegre, assim, ativo Ele pula Ele fica gritando Ele faz barulho Ele não fica assim quieto Ele fica lá E hoje ele tá todo quieto Tem alguma coisa errada mesmo Sim Irmã, o Face tá indo embora Vamos lá, Tito Irmã, olha só o chafariz aqui do parque Muito legal Mas o Face tá indo pra lá, irmã A gente não pode perder ele de vista Em hipótese alguma Vem, vem andando por aqui, por fora Pra ele não ver a gente Olha só, ele tá indo lá Ele tá mexendo na árvore Irmã, ele tá tentando derrubar a árvore Ah, não, ele tá indo pra lá Tem nem que eu consigo derrubar? Não, ele não está no Minecraft não, irmã Que é vida real Olha só, ele tá indo pra lá Vamos perseguir, vamos seguir ele, vem Irmã, o Face tá muito estranho mesmo Ele tá muito desanimado Ele tá todo triste Ele sentou ali Ele resolveu sentar Olha aí, olha como que ele tá, irmã Vem cá, vamos ficar aqui atrás da árvore Vai, se esconde, se esconde, se esconde Vamos ficar daqui olhando Irmã, ele tá mexendo na máscara Ele tá mexendo na máscara Eu não acredito Olha isso, irmã Ele tirou a máscara E tá com a máscara do Dark por baixo Como assim? Eu não acredito Deixa eu chegar mais perto O que que tá acontecendo, irmã? Eu aguento mais Irmã, ele falou com a voz Eu acho que é o Dark Você escutou isso? Será que o Dark está se passando pelo Face? Mas por que isso? O Face O Face O Face Nada mais Você escutou isso, irmã? Ele reclamou que ninguém liga mais pra ele Verdade Eu não acredito O Dark então deve ter se aproveitado Que o Face tava passando mal Que ele tava doente e não poderia sair de casa E resolveu se passar pelo Face Agora tá tudo explicado Por isso que ele tava estranho Sim, essa é a única explicação que tinha Irmã, a gente tem que confrontar o Dark Porque ele não pode se passar Pra pegar a identidade do irmão dele assim Verdade, vamos lá agora E eu tenho certeza que o Face nem tá sabendo disso É, vou colocar meu óculos aqui E vou lá falar com ele agora Isso aí, irmã, vai, fala com ele, fala com ele Eu vou ficar daqui Chama de Dark ou Face? É de Dark, né? É, eu acho que é o Dark Dark, Dark Peraí que eu estou dormindo Dark! Eu estou dormindo o quê? Acorda ele Nossa, o que vocês estão fazendo aqui? Como vocês sabem que eu estou aqui? Eu que pergunto, Dark O que você está fazendo aqui? Isso mesmo, Dark, você já percebeu Ah, você tá escondendo a máscara, né? Olha só, você tá com a roupa do Face, Dark O que que é isso? Ah, eu estou muito chateado com vocês, irmão Zoxa Vocês nunca mais ligaram para o Dark Só Face para lá, Face para cá Face para lá, Face para cá E nada mais do Dark Eu estou muito nervoso Eu estou muito chateado Parando para pensar Realmente tem muito tempo Que o Dark não aparece aqui no canal Você não concorda, irmã? Tem muito tempo Mas você que assumiu o Dark Você nunca mais apareceu E como você quer que a gente poste o vídeo com você? Ah, eu estava na minha casa Agora eu vou seguir uma casa para me morar Ah, a casa que você estava construindo Você terminou a construção? Sim Que legal O Face chegou aqui O Face Peraí, Dark, volta aqui, Dark Irmã, você espantou o Dark Tira essa máscara É só minha irmã, Dark, olha E você é por acaso sábio Onde que é o Face, tá? O Face verdadeiro? Eu não sei Eu não quero saber Eu não ligo para o Face Eu não quero mais saber do Face Ah, então vocês continuam brigados Você e o Face Sim, eu não quero mais saber do Face Eu não ligo mais para ele Eu não quero mais saber dele Eu não quero nada dele É, mas o seu irmão está passando mal Você nem precisa saber disso, né? Ele está doente Ele está em casa acamado E ele não pode sair de casa É, e você está se passando por ele E ele passou no mal em casa Não pode nem sair da cama Não tenho certeza se você sabia E você aproveitou disso Para poder botar a roupa dele Não foi? Na, 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 na verdade não Eu não sabia Ah, não sabia Você acredita nisso, irmã? Eu Ah, eu vou mudar o meu chute para ele Eu acredito Tá bom, Dark Tira esse outro Você botou o outro da minha irmã É E o que você pretende fazer Se passando pelo Face? Ah, eu queria Atenção de vocês Eu queria que vocês me chamassem para sair Para ir para as festas Para ir para um lugar Porque vocês só chamam o Face Tá bom, Dark A gente vai passar a te chamar Mas você também nunca mais me mandou mensagem no WhatsApp Eu te passei o meu número Eu antes criei um grupo do canal dos irmãos Rocha E você nunca manda mensagem Aí fica difícil, né? Eu não gosto de telefone Eu tenho um telefone Mas eu não uso Eu não gosto de ter de novozinho Eu não gosto de coisas legais Eu não gosto de alegria Ah, eu esqueci que você é todo negativo assim Face Você pode Eu estou até me confundindo, Dark Você pode ir parando de se passar pelo Face Porque isso é errado Você vai trocar essa roupa Aí Ele está confundindo até E a galerinha de casa Já deixou o like no Facebook? Ah, entendi o seu, Dark Então eu quero dizer que você quer agradar a gente Pedindo pra galera deixar o like Pra gente esquecer o que você fez Não é, Dark? Não, não, não Se Dark acha que engana a gente, né irmã? Aham Mas ele não vai não Dark, você vai trocar essa roupa E você vai pedir desculpas pro seu irmão, o Face Ou melhor A gente vai lá na casa dele agora Isso mesmo Vamos pra casa do Face Que você vai ajudar ele a se cuidar Porque ele está passando mal E você vai pedir desculpas pra ele Porque você está se passando por ele aqui no parque E fazendo coisas erradas Dark, você acha isso bonito? Não Eu não acho bonito Na verdade eu acho bonito Eu sou muito bonito Eu sou o Dark Ah, Dark Vambora, Dark A gente vai pra casa do seu irmão E você vai pedir desculpas pra ele, sim Não, não Eu tenho Médico Eu tenho médico Que médico o quê? Eu tô Que médico do coração Dark Não, você pode ficar aqui A gente vai pra casa do seu irmão, sim Irmã Dá a mão pra ele Segura ele Não deixa ele embora É muito louco, Dark É, vambora Vou avisar o Face Que a gente está indo pra casa dele E eu tô levando uma visita inesperada Ah, eu nem sei como que o Face vai reagir com o irmão dele Dark, e quando foi a última vez que você viu o seu irmão Face? Ah, a última vez que eu vi ele foi quando foi Ontem de manhã Quando eu fui lá na casa dele buscar essa roupa Ah, você entrou escondido? Sim Ah, eu não acredito E quando foi a última vez que você falou com ele realmente? Tem muito tempo Eu nem me lembro Ah, eu não acredito Ah, você nem se vê mais seu irmão Nem falou com ele E ele passando mal E precisando de ajuda Ah, vamos lá Eu nem sei como que o Face vai reagir Se ele vai gostar dessa visita ou não Porque vocês sempre brigam, né? Ah, deixa eu avisar pra ele Que a gente está indo pra lá Ai, galera A gente vai ficando por aqui No próximo vídeo A gente vai mostrar esse encontro dos dois É isso aí Um big beijo E eu fui! E eu fui! E eu fui! E eu fui! E eu fui!